Equipe da TV Cidade acompanhando os trabalhos das equipes do DENIT aqui na BR-226 no trecho urbano de Presidente Dutra. Pessoal, estão realizando trabalho de manutenção da rodovia que vai se estender por cerca de 15 quilômetros até o município de Graça Aranha. Começando com o encarregado da obra, ele informou que esse processo vai durar cerca de 15 dias e o tipo de asfalto que está sendo usado é do tipo CBUQ, ou seja, o asfalto britado. As equipes já estiveram aqui anteriormente realizando o trabalho de tapagem dos buracos para posteriormente colocar esse tipo de assalto que você está vendo aí. Para os motoristas que trafegam pela 226 ou até repetir, as obras vão durar por aqui cerca de 15 dias. A gente segue com você direto dos estúdios.